Bom dia, amigos. Eu fiz uma brincadeira. O Gabardo parece que me levou a sério. Bom, quem me conhece melhor sabe que de vez em quando eu faço uma gracinha, principalmente com relação a André. Vocês veem que eu estou sempre tirando onda, dizendo, André, peste, tirando onda, fazendo bagunça. E que, eventualmente, eu tenho um humor bastante peculiar. O Gabardo ficou assim, meio, levou um pouco a sério. Diz, não, aqui estamos em uma época de baixo emprego, não sei o que, estamos em uma época de crise no país. É brincadeira, Gabardo. Na verdade, eu sempre faço algum comentário. É quando a pessoa compra apenas uma placa. Sempre faço. A razão que eu faço isso não é porque eu queira vender a segunda placa. Não é olho gordo no dinheiro. O problema é que eu tenho plena confiança por estar há muitos anos mexendo com isso. Fazendo amplificadores, publicando amplificadores, esquemas, há muitos, muitos anos. Acho que já vai para uns 20, viu? É que eu sei muito bem, com muita certeza, que o sujeito vai gostar do amplificador e vai querer comprar outro. Só que, quando a pessoa faz uma compra assim, compra uma placa, ele gasta um sedex naquela primeira placa. E ele vai comprar a segunda placa. Só que ele vai pagar outro sedex. Esse transporte no Brasil é muito caro. No caso aí do Gabardo, iria ser 126 reais. Se fosse, parece, para Santa Catarina, onde ele vive. Mas como ele tem um outro trabalho, num outro local, ele viaja eventualmente para Curitiba. Ele me pediu o orçamento para Curitiba também. E eu descobri que para Curitiba era 26 reais a menos. Resultado vai ser remitido por Curitiba. Então, observem como a coisa é pesada. Então, vai que ele monte esse amplificador, ele instale e fique fascinado com o amplificador, o que acontece muito. Eu não tenho recebido críticas, tenho recebido elogios ao longo desses anos. Ele vai gostar. Vai querer comprar outro. E pode acontecer isso numa época onde ele não esteja viajando para Curitiba. Então, o Sr. Cláudio Gavardo, ele vai gastar mais 126 reais. Entendê-se? Esse é o ponto. Então, eu tiro onda, fico brincando com as pessoas, porque essa é uma peculiaridade minha. Então, se eu faço essas minhas gracinhas, mas não pensem que eu estou achando que vocês têm pouca fé no amplificador, ou que vocês são pessoas que não têm fé, que não têm crença em Deus, em nada disso. Veja bem, eu não sou Deus. O meu amplificador não é divindade. Então, esperar que vocês tenham fé em mim, ou no meu amplificador, é um absurdo muito grande. Logo, isso só pode ser uma brincadeira, da minha parte. Não leve a sério, não. Eu, eventualmente, tomo essa liberdade, brinco com as pessoas. Mas eu percebo que nem sempre esse negócio dá muito certo, não. Olha, tem gente aí que está me perguntando o que são essas anotações de valores que você vê aí. Bom, eu sou uma pessoa que faço muito esforço para otimizar tudo o que eu faço. Desde o início da minha vida, eu fui ensinado pela vida que eu tinha que ser veloz e eficiente. Meu primeiro emprego era retocador de fotografia. Eu usava uma tinta chamada spotone, uns pincéis muito fininhos, uns raspadores. Eu pegava aquelas fotos com aquelas mulheres horrendas, cheias de sardas, cheias de pé de galinha, cheias de rugas debaixo dos olhos, de papadas, e eu dava o retoque. Eu pintava os pontos das falhas das fotografias, que eram muito comuns, essas falhas no processo de revelação, bolhas de ar, alguma coisa. Eu retocava, cobria os pontos e raspava e melhorava um pouco a cara das noivas. Era um lugar de fotografia onde precisava dar uma melhoradinha nas mulheres, entendeu? Sabe? Dar um jeitinho. Então eu fui ensinado a fazer esse trabalho e esse trabalho, ele era muito volumoso, né? Eram álbuns de fotografia preto e branco, de casamentos, contendo 30, 40, 50 fotografias grandes, fotografias assim, de mais de um palmo, normalmente de matrimônios. E eu retocava isso. Foi o meu primeiro emprego. Quando eu entro no exército, eu fui trabalhar numa estação de rádio. Ali eu aprendi que eu tinha que ser rápido também para fazer a recepção e a transmissão de todos os dados. Alguma coisa era em código morse, alguma coisa era uma transmissão tipo telegrama de vica, gato, papa, xingu, alfa, beta, entendeu? Nada. era Noruega alfa, Dinamarca alfa. Eu percebi que precisava ser veloz. Rapaz, aí depois eu entro na rede Globo de televisão. Poxa, eu fui pegar umas máquinas, as máquinas Ampex, com fitas assim de 2 polegadas, uns rolos pesados de 10 quilos. Eu tinha que dar partida e acelerar aquilo com as mãos. Eu tinha que frear com as mãos. chegava a cantar, tipo cantar pneu a minha mão nos carretéis. Entendeu? Eu tinha que ser muito safo. Eventualmente, no meio de um intervalo comercial, tinha uma outra máquina que reproduzia alguma coisa. Às vezes, era um telecine, era um filme que reproduzia de 30 a 40 segundos. Eu tinha 30 a 40 segundos para retirar aquela fita, botar uma outra fita, posicionar a fita para um comercial determinado ser reproduzido, porque o cliente comprou e queria que o comercial fosse reproduzido naquele break, naquele intervalo comercial daquele tal programa que estava rolando. Então, não estava previsto. Esse comercial, ele não estava ordenado na sequência da faixa de segurança. A faixa de segurança era uma fita de uma hora onde todos os comerciais estavam na ordem que haveriam de ser exibidos. Muitas vezes, eram dois, três comerciais, cinco, dez, vinte na mesma fita, mas tinha outros comerciais, mas aparecia sorvetes que bom, aquele que é bom. Aí aparecia a outra, casas Riachuelho, pernambucanas, eu sou frio, não adianta bater, que eu não deixo você entrar. Nas casas pernambucanas, sempre vão aquecer o celular. Então, tinha os anúncios e, às vezes, tinha que ir bom várias vezes. Quer dizer, a coisa era montada na sequência que ia ser programada, mas aconteciam. Inclusões de comerciais inesperados que não tinham sido planejadas. Então, tinha que tirar aquela fita da faixa de segurança básica, padrão, rapidamente, botar outra fita, avançar até o contador, até determinada posição. Você zerava o contador no início da fita e procurava os minutos do tal comercial que você precisava exibir. Enquanto você estava fazendo essa operação, o Telecine botava um anúncio em filme para segurar ou, então, uma chamada da casa. Entendeu? Às oito horas, Faustão, assista a Faustão. Naquela época nem tinha Faustão. Assista às oito horas, tal, 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 jornal nacional. Entendeu? Jornal nacional. Rede Bobo e você, só para te fuder. Então, jogava algumas chamadas à casa enquanto trocava. Então, eu aprendi que eu tinha que ser rápido. a rapidez era fundamental. Aí, depois, eu passei para o controle mestre, o controle de televisão que fazia todo o corte da estação de televisão. Aquela botoeira cheia de luzes. Ali tinha vídeo, o tempo 1, vídeo de noventa 1, novela 2, telecine 1, telecine 2, novela 3, micro-ondas 1, micro-ondas 2, retorno de São Paulo 4. Olha, tudo chegava na minha mesa. Estúdio 1, estúdio 2, estúdio 3, estúdio 4, os caras gravando novela. Tudo chegava na minha mesa e eu tinha um plano de ação e ia botando aqui no ar. Eu tinha que ser rápido. As máquinas davam um pane, eu tinha, rápido, telecine, posiciona o próximo comercial imediatamente. Aí, jogava para o telecine para segurar porque a máquina tinha engolido. O tal do Recortec, uma máquina imensa que tinha os cassetes, as fitas começaram no esquema de cassetes com fitas de 2 polegadas. De vez em quando dava problema na máquina, a fita... Tinha um sistema de vácuo que segurava a fita. De vez em quando a fita era engolida pelo sistema de vácuo que posicionava a fita, que fazia uma curva na fita. Olha, aquilo dava pau toda hora, eu tinha que ser rápido e desenrolar, tinha que cortar para outro telecine. Telecine, posiciona aquele outro filme e vamos que vamos. Vamos lá, faixa de segurança avança para os 23 minutos porque eu quero comerciar o tal. Eu tinha que ser rápido. A vida toda me ensinou que eu tinha que ser rápido. Que eficiência, competência era velocidade. Então, por que estão essas peças aí? É para ser rápido, para ser veloz. Enquanto eu estou montando o DX Classic, eu descubro, quando eu estou montando o resistor de 1200, eu descubro que a caixinha onde tem os resistores de 1200 está em baixa, eu anoto ali imediatamente que isso é a minha lista de compras. Aí depois eu montei o DXS, fui anotando as peças que estavam embaixo. depois eu montei a fonte do DX Classic, fui anotando as peças que estavam embaixo. Depois eu montei a fonte do DXS, fui anotando as peças. Por que eu fazia isso? Porque aí eu ganhava tempo. Em vez de eu parar exclusivamente para examinar cada caixinha e fazer um cálculo estimado de se aquelas peças durariam por quanto tempo, em vez de eu consumir o tempo apenas na inspeção, eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. eu estava montando placas e inspecionando, levantando a condição do estoque e já preparando uma lista para compras. Isso que vocês veem, essas pecinhas escritas, esses valores, é lista para compras que eu vou fazer na Proese hoje. Entendem, amigos? Meu Deus! Mas eu vou dizer para vocês a grande verdade, amigos, homens de pouca fé. Mas a grande verdade é essa, homens de pouca fé. Vocês são aqueles que ouvem a verdade e não creem. Falta a vocês fé. Bom dia. Bom dia.